Na Semana das Crianças, está rolando promoção na sessão de brinquedos do Gomes Supermercado. Brinquedos com super descontos para a criançada fazer a festa. E tem promoção para a garotada. Na compra de cinco produtos da marca Sandela, você concorre a esse lindo brinquedo Lucas Neto. Sorteio, dia 12 de outubro. Aqui você faz a alegria da criançada e ainda pode ganhar 500 reais em compras. Para participar, é só comprar acima de 100 reais, pedir o seu cupom e preencher com nome e endereço. Gomes Supermercado, fazendo do cliente um amigo.